Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal e hoje chegando ao final do ano então, né? E no final do ano sempre tem muitas datas com essas datas comemorativas, a gente sempre tem aquela tal da brincadeira do amigo secreto, né? Amigo oculto para algumas pessoas. E aí hoje eu quero mostrar para você um aplicativo bem legal aí, como que você vai te auxiliar aí, né? A deixar de lado um pouco o papelzinho e estar utilizando aí o aplicativo. E por que utilizar o aplicativo? Porque às vezes você tem uma família aí, as pessoas, algumas pessoas são de fora e é difícil reunir todo mundo naquele dia para você fazer o sorteio, certo? Então, o teu caso é esse e você vai usar um aplicativo bem bacana aqui, simples e que já vai fazer o sorteio para você e aí depois segue a brincadeira, tá bom? Então vamos lá, bem rapidinho para esse vídeo ficar curto. Vou mostrar para você qual que é o aplicativo e como que ele funciona. Beleza? Vamos lá. Então pessoal, aqui no aplicativo, então já, você vai vir aqui e vai clicar aqui no maisinho. Clicou aqui no maisinho, simplesmente vai colocar o nome das pessoas, dos participantes. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui, a Dani, a minha mulher, né? Vou colocar mais, vou colocar o teste. Vou colocar aqui, é, Klair. Klair, Klair, minha sogra. Vou colocar mais, minha mãe, né? Não pode, não posso deixar, deixar sem minha mãe. Minha mãe, é, e mais quem? Eu, claro. Vou colocar aqui só como exemplo. Então coloquei essas pessoas aqui, que vão participar. E aí, simplesmente, você vai clicar aqui no ladinho, no lado, no canto esquerdo, fazer o sorteio. Deseja realizar o sorteio agora, então já pede, né? Você clica aqui sim. Dá uma propaganda aqui, né? Você vai ter que tirar. Vamos aguardar. E aí, o que vai acontecer? Já diz aqui, o bom do aplicativo é que ele é bem simplesinho, ele já dá os passos. Clique e segure sobre o nome para abrir as opções. Então aqui, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui no meu nome e vou enviar o bilhete secreto. Para mim saber, claro, quem eu peguei no caso desse sorteio. Vou colocar aqui para enviar no WhatsApp, você vai escolher as pessoas. Você vai escolher aqui para enviar no WhatsApp, eu vou escolher então o que vou enviar. Eu vou lá então no meu WhatsApp, vou clicar aqui. E aqui já veio a mensagem. E para mim saber então quem eu peguei no meu amigo secreto, meu amigo oculto, eu vou clicar no link e aí ele vai me dar já o nome aqui. Seu amigo secreto é, né? Clair, no caso. Aí, ó. E é bem simplesinho. Então cada um deles, você vai mandar o link para cada uma dessas pessoas. E cada um deles, claro, quando clicar, vai saber quem é que pegou, quem foi o escolhido do seu amigo secreto. O aplicativo bem simples, bem fácil e prático para você utilizar. Beleza, pessoal? Então o videozinho de hoje era isso. Quero desejar a todos vocês aí Feliz Natal, né? Tudo de bom para todo mundo. E semana que vem tem mais vídeos novos e daí a gente já vai deixando aí para vocês o Feliz Ano Novo. Por enquanto então vamos desejar aí o Feliz Natal para todos. E se você está vendo esse vídeo, comente aqui embaixo na descrição do vídeo também com o Feliz Natal para todo mundo. E vamos confraternizar. Beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí